Fala galera, beleza? Paulo aqui na área. Vamos gravar agora com o Svelto Vox, né? Esse aqui também já foi lançado, foi convertido, se não me engano, pelo Lebe, né? Esse aqui já foi lançado, vamos só manobrar aqui, né? A nova plataforma aqui. Nem vi se a gente estava vindo anos atrás, mas vamos lá. O Pau Legal é a pintura aqui realmente de Florianópolis, né? A linha 208 e a gente sai em 10 e 5. Tô aqui 10 e 4. Sai muita gente aqui. Tchau. 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 Eu vou tentar gravar com uma versão EOD dele também. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Uhl. Tchau. na casa aqui que já sai a chuva enquanto o carro anda muito tá bem? ele mandou o carro 202, 208 para a direita Eu paro no Pond Jones Eu pude um pouco com o chumacher Sim, eu acho que é uma conversa, eu vou voltar. A gente vai ver, ela vai ter uma caixa. Essa é uma olhada, ela já se alimentou, ela ainda não é uma olhada. E o que você vai? Tchau Corra aí Essa pintura de Florianópolis é bem bacana Sistema integrado de mobilidade Vamos lá Eu vou gravar ali, vamos lá, vamos lá Acabar aí, tá lá, eu sei o que é que... E aí tu E aí tu E aí tu É porque é engraçado E aí tu E aí tu Oi, eu o meu chão podenhar Eu não posso morrer E aí tu Só se não S Kundicão pra não É claro que ele não está fora, mas não é claro que ele não está. Mantenha a porta da porta, isso é um corpo paletro. Ah, passamos, vamos lá. Na primeira instrução da Escola, não tem nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. o que é o turismo? o que é o turismo? é que é o turismo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, o que é isso aí! Na, pessoal, capitão, escutam-se, sim? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.